E aí, vamos, derramo! E aí E aí E aí E aí E aí Só queria volar Corre com o braço, com suas alas Se correr, se correr Se correr, se correr Se correr, se correr, se correr Se correr, se correr, se correr Se correr, se correr Se correr, se correr, se correr Se correr, se correr, se correr Se correr, se correr Se correr, se correr